Qual dessas equipes aqui eu escolheria pertencer? Se for um combate direto, o time da inteligência eu já descarto de cara. Mas se for num cenário onde todos eles estão numa cidade e eles tem que armar pra se matar, aí já é diferente. Aí eu estarei com o time da inteligência, porque pelo amor de Deus, o que Johan faz aqui de manipulação, meu amigo, ele consegue manipular todos os outros aqui, menos o Kilo, porque o Kilo é braço. Quem assistiu Monster sabe que eu tô falando o quanto esse cara é psicopata. Do que tem o L, Shikamaru e o Armin ali, mas o L e o Johan ia fazer um estrago, ia fazer um brigar contra o outro aqui, certeza, certeza. E eles iam ficar lá de boa, assim, com a mão no bolso. E aí, quem que vocês acham que vai ganhar desse? Quem vai ficar em segundo lugar? Porque primeiro é a gente, né? L, é Johan, primeiro é a gente. Se for num Free For All, em cima de um ringue gigante, tem que ser nas versões é que é apresentado. Porque se for no Prime, o Cosmic Garou e o Bachomen do She-Ra, leva todo mundo. Tudo isso, estão todos muito equilibrados. Todo é muito inteligente em combate e o giro também. O Kilo é muito pespicaz, mesmo sendo mais fraco, ele consegue tirar essa desvantagem. Minato, muito rápido. Garou muito inteligente em combate, ele consegue lutar contra vários adversários, inclusive nessa imagem aí, ele tá lutando contra vários adversários com técnicas diferentes. Ao mesmo tempo, se adaptando. Falar que o She-Ra também é muito rápido, tá? Ele consegue bater nesse time speed aí, ó. Acho que o time técnico é o ideal pra vencer no Free For All aqui em cima do ringue.